Salve rapaziada, voltando aí, Brake Frag Escapando da área aí, mano Cada pirata salva o seu traseiro Vou voltar pro meu navio Salva o pirata, 500 malucos lá e eu vou salvar o pirata Como, mano? Deixei pra lá, velho O capitão tem o leme O capitão tem o leme Vamos ver onde é que é a próxima missão Não, não é tão longe assim não Eu não cheguei até lá 3 mil metros aí Mano, essa missãozinha ali foi... foi foda, mano Esse bordo, naufrago à vista Ainda está vivo, capitão Arrinha sobre joanetes e gáveas Coroa Soltai gáveas, velas e sobre joanetes Vamos dar uma olhada nos navios Próximo Caraca, estão guerreando Vamos ajudar, mano Fogo Droga, errei Pronto para atirar, senhor Fogo Malditos olhos Pronto para atirar, senhor Porra, como é que é a bala, vai? Maneiro, mano Quase pronto, senhor Fogo Temos problema, Camille Fragata Fogo Cuidado Cuidado Sai do alcance, vamos afundar Desenrolar, mestras Partindo Com cuidado, capitão Fogo Olha, capitão, acerta o disparo Vem cortar, velas, sai da ventania Vem colher velas, que preta, droga Gacha, velas, 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 encheias de vento Gacha, velas e encheias de vento Porra, mano Porra, mano Fogo Fogo Inimigo, enorme Fogo 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 Mantenha de posição Mantenha de posição Aguentem a força Fogo 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 Despara, capitão Vem ali Metal, mano Pra caramba Tem como alimentar aqui 67 Muito pouco Soltar velagios Soltar laterais Partimos Soltar guardias de sobre joanetes Soltar Percebida, gente Estão vendo Mais Soltar Soltar Sem queis isso A pressão pode ser levada Libertais o bloco E acertai depois Deus Aí, vem Aí, vem Ficai firmes, capazes Afundarais o navio, Kenway Fogo Não foi bom o bastante Pronto para atirar, senhor Fogo Ora, vamos acertar os desgraçados Fogo Fogo Fica rente a ele Não deixa que nos avalroe Fogo Ele é mais fraco Fogo Fogo Sois todos homens mortos Trazei-os para um peixe de aço Vou Fogo Fogo Vámonos! Vámonos! Ué! Vámonos! Ah! Mano, é sério! Pô, esse... O cara tomou uma espada nas costas, e não caiu mano! Puta medo! Mano, tem o desgraçado de um pirata? O que você está fazendo? 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 É uma calha, então você compra a lâmpada e encaixa por baixo para a fluir. Estou atendendo cliente aqui 10 horas da noite. Não tenho vida não, sou escravo do meu trabalho. Estou tentando jogar e atender cliente ao mesmo tempo. Ah, seu filha da pule Ah, você quer briga Fogo 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 e aí a lua a lua e aí o o o o o o o o o Obrigado, obrigado. Bota aqui hein! Oita chica! Taca, tá lá em cima! Taca, tá lá! Taca, tá lá em cima! Taca! Não! Taca, tá lá em cima! Taca, tá lá em cima! Tá lá em cima! O cara quer que eu faça uma peça que já vem de pronta! Aí eu expliquei pra ele aqui que já vem de pronta isso ai já. Cara, eu não sou um cara que gosta de arrancar dinheiro assim dos outros assim não. Mentindo não! O bagulho vai de pronta ou vamos fabricar um bagulho pronto? Deixa ele se virar e comprar essa porra. Eu gosto de fabricar o que não existe, tá ligado? Por isso que as vezes se eu tiver um detonado assim, cara, se eu ver muito calado é porque eu to atendendo o telefone, entendeu? Além de jogador também a gente... A gente tem vida social também, né? Trabalho, outras coisas também. Cada pedacinho de pato, alguém entra! Que lindo o mar, velho! Quando eu vou jogar a pessoa do PC? Eu ganhei esse jogo da Uberplay, cara. Entendeu? Não que eu sou fodão, nada disso. É que teve uma promoção uma semana, se tu fizesse uma conta lá tu ganhava o Black Tracker. Aí eu ganhei na minha conta, numa das minhas contas, né? Vou nos meus e-mails lá. Aí eu fiz a conta e ganhei esse jogo aqui completão. Maneiro. Eu tenho esse jogo no 360, no PS3 e no PC. Jogaço, velho. Vamos lá. Bem, vamos começar outra missão agora. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Galerinha, fechando aqui, nos vemos no próximo vídeo. Deixa aquele like e comenta aí. Tamo junto. Valeu? Não esquece de avaliar, hein? Tchau. Tchau.